A Cidade dos Sinos foi tomada pela mensagem do rap do Grupo Inquérito. Numa sintonia com o público, eles fecharam a noite do segundo sábado do inverno cultural aqui em São João del Rey. Gente, é mais parecido que diferente, chapa. Só muda o sotaque, há quebrados problemas, dilema. São os memos de sempre, a mãe que segura, o pai é ausente. Só de ver um evento desse, com o Inquérito, com um grupo reconhecido nacionalmente, vem, ó, bate forte mesmo na veia. A cultura hip-hop, o rap, que expande a periferia e nunca teve tanta oportunidade assim, igual o inverno cultural tá abrindo, e vira um grupo reconhecido nacionalmente, é importante, que traz o público, que traz uma mensagem positiva aí pra rapaziada. Mesmo debaixo de chuva, a gente não sai daqui não, porque rap é muito bom mesmo. A mensagem todo mundo tem que escutar. Deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, caos, céu, nunca vai parar. São as voltas e mais voltas que o mundo tem. Acho que a nossa missão é essa também, é levar o rap pra outros palcos, pra outros meios. A gente tem feito isso desde o começo da nossa caminhada. Hoje o disco, não desvalorizando, mas o disco hoje pra gente serve mais como um cartão postal. Hoje, antigamente se vivia lá, se vendia 3, 4 milhões de discos. Hoje a gente acredita de fazer a nossa obra chegar até a pessoa, de forma gratuita, por quê? O nosso intuito é de fazer com que a nossa arte chegue até as pessoas. Nada além de aula. Nós era só uns pivete magrelo, jogando bola na rua com os golzinhos de chinelo. Ninguém sabia inglês, um fruta traduziu. Falou que hip hop era mexo quadril. Então eu traduzi a minha maneira. Fui mexer o quadril e tirar a bunda da cadeira. Levantei, fui correr, mas não fui correr numa esteira. Fazer por merecer, porque essa vida é passageira. Quase que eu nem tinha força, nem músculo. Só esperança, piscando em maiúsculo. Não importa de onde vem, nem pra onde vá. Deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, carro, céu, nunca vai parar. São as voltas e mais voltas que o mundo dá. Não importa de onde vem, nem pra onde vá. Deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, carro, céu, nunca vai parar. São as voltas e mais voltas que o mundo dá.